Através de mim Jesus Clarei Através de mim Jesus Clarei Volte a mim Minha luz E o carácter De Deus Através de mim Jesus Clarei Através de mim Jesus Clarei Através de mim Jesus Clarei 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 Ao Senhor Foi no som da liberdade Vindo a sobre nós O som da vida O Espírito é que posso ouvir o som de mudança O indício é a invasão, o Espírito é que posso ouvir Na minha vida de mudança ao Senhor Deus Na minha vida de mudança ao Senhor Deus O Espírito é que posso ouvir o som de mudança ao Senhor O Espírito é que posso ouvir o som de mudança ao Senhor Deus O Espírito é que posso ouvir o som de mudança ao Senhor Deus O Espírito é que posso ouvir o som de mudança ao Senhor Deus O Espírito é que posso ouvir o som de mudança ao Senhor Deus O Espírito é que posso ouvir o som de mudança ao Senhor Deus Sinhat dos Meus, объiones, Sinhat dos Meus Aplausos